E aí, loucos por carros, tudo bem com vocês? Bora dar um rolê de DS3 hoje. Na verdade, também vou mostrar um negocinho que eu comprei, né? Na verdade, chegaram algumas coisinhas aí. Vai chegar agora, na verdade, depois do almoço. Algumas, outras já chegaram ontem. E eu vou mostrar pra vocês, então. Vamos descer lá no DS3. Tô aqui com o note aberto. Na verdade, dois notes, né? O meu pessoal e o do trampo embaixo. Agora é a hora do almoço. Chavesão aqui do DS. Vou descer lá, então, pra gente mostrar. Inclusive, né? Já colocar um novo produtinho aí que eu comprei pro carro. Vocês vão ver. Na verdade, tá chegando mais coisa hoje pro carro. E eu também vou mostrar nesse vídeo. Então, fique aí. Já deixa o like. Que eu vou mostrar tudo que vai chegar pro DS3 hoje ainda, beleza? Bora descer, então. Pra eu mostrar aí rapidão pra vocês. É, galera. Chegou aí, então. Primeira coisa, hein? A primeira... Produtinho aí. Que é isso aqui, na verdade, tá? A galera que tá no nosso grupo do WhatsApp aí já sabe, né? Que eu tinha comprado aí Nanotec 1000, beleza? A galera do WhatsApp aí, eu tô sem celular por enquanto, tá? Por isso que eu não tô falando aí no... Vocês vão ver esse vídeo depois. Eu não tô falando aí, beleza? Porque eu tô sem celular. Aconteceu aquele desastre. Mas hoje eu acredito que já esteja arrumado e pronto aí pra eu usar de novo. Mas, ó. Beleza. Vamos colocar o Nanotec. Bom, pessoal. Antes disso, vamos bater um papo aqui. Vamos bater um papo cabeça aqui. Vocês sabem, né? Que eu sou bem cético quanto a isso. Não sou de ficar fazendo aquelas propagandas... Nossa, o Nanotec vai mudar, a Militec vai fazer o seu motor, sei lá, decolar, né? Algo assim do tipo. Mas, galera. De fato, eu quero testar. Por quê? Eu sempre usei o Militec, né? Eu sempre usei o Militec nos meus carros. O DS3, inclusive, foi o primeiro carro que eu não usei Militec. Primeiro carro que eu não usei Militec. Só tô usando realmente o Motul 800, né? Excess. Óleosão top. Ainda queria testar o Shell, né? Aquele Shell Ultra 5W40. Que é um óleo que custa metade do valor do Motul. Só que ele não tem base de petróleo, né? Não tem base mineral, né? Que fala. Ele não tem extração. Ele é a base de gás natural. Na verdade, né? Falei errado pra vocês aqui. Ele é a base de gás natural. E, cara, eu acho que é interessante. Eu acho que... Ele é um óleo, assim... Eu vi os testes dele, galera. Eu vi vários testes desse óleo. Inclusive, com recomendação aí do Lucas, né? O Lucas Traceur. Famoso rei Manfield aí. Lá do... Nosso inscrito aí que acompanha. E, cara, realmente ele frente aí ao Motul 800. Inclusive, parece ser melhor até que o Motul 800, cara. Ele é... Puta, um óleo superior até. Pela metade do valor. E é o Shell, né? Pra quem não tá sabendo o que eu tô falando. É aquele Shell Ultra. Tá só repetindo. Ele é a base de gás natural. Bem interessante. Não é aquele Shell HX8, tá, galera? Aquele Helix HX8. Eu tô falando do Shell Ultra, beleza? A linha Ultra aí que eu acho que só tem... É 0W30, 5W30 e 5W40, beleza? Mas o 5W40 atenderia o meu caso aqui do DS3, beleza? E nesse caso aí, interessante. Tava bem afim de testar mesmo. Mas esse óleo aqui, que nem eu falei. Acho que vocês viram o vídeo aí que eu fiz, né? De dicas básicas. O óleo do DS3, cara, tá transparente. Parecendo que é água. De tão limpo que tá, né? Porque esse Motul 800... Ele aguenta bastante pancada, galera. Ainda mais usando o Podium aí que nem eu uso, né? Que é um combustível um pouquinho melhor, né? Não é nada assim, vamos falar de... De pureza, mas ele é um pouquinho melhor porque ele tem mais octanagem, enfim, né? Tem umas coisas assim. Mas beleza, galera. Acho que ficou mais do que claro aí pra vocês. A minha intenção não é fazer propaganda, beleza? É algo que eu quero testar. Realmente, se tiver alguma diferença, fala... Puta, cara. Realmente não tem diferença aí no funcionamento do motor, né? E tal. Eu vou falar pra vocês. Vou falar pra vocês. Mas a princípio é sem pretensão nenhuma. E é caráter preventivo, beleza, galera? Caráter preventivo. Esse frasquinho aqui, eu comprei ele no canal Carro de Garagem, beleza? Comprei ele lá com os meninos lá, o Gustavo e o Wesley. Do canal Carro de Garagem. Pra quem não sabe esse Nanotec aqui, esse condicionador. Ele é da Colby, beleza? Olha, da Colby. E trata até 5 litros. No caso aqui, ele é lá do canal Carro de Garagem, beleza? Inclusive, tá aqui a Colby. Original, tudo bacaninha. Eles compram direto lá da Colby. Eles têm toda a linha de óleo Motul. Toda a linha da Colby, né? Desde limpa TBI, líquido de arrefecimento, aditivos de combustível. Então, os garotos lá, né? O Gustavo e o Wesley, meus parceirões aí, gente boa demais. Eles são revendedores aí. Inclusive, esse item aqui, galera. Só pra gente ir antes de colocar. Ele é a base aqui, ó. De hidrocarbonetos. Então, acho que... Não sei se vai dar pra vocês observarem aí. Tá tudo meio embaçado, né? Mas... Mas beleza. É, não vai dar pra ver. Mas é a base de hidrocarbonetos. Beleza? Vamos colocar, então, no carro lá. Vou abrir o capô. Só vou... Eu vou só aplicar, né? Não vou nem funcionar o carro. Vou aplicar. E vou esperar chegar as outras peças que eu falei pra vocês que vai chegar hoje. Beleza? Então, já deixa o joinha aí que vai chegar mais coisa. E se der, eu vou mostrar hoje. Se não, eu estendo o vídeo até amanhã. E mostro o restante amanhã. Porque ainda vou limpar, né? As caixas que chegaram aí e tal. A gente não sabe quem colocou a mão e tudo mais. E boa. Bora colocar lá. Bacana. Lacradinha. Tudo certo. Sem erro. Esse motor aqui, galera. Ele brilha dentro. Esse motor aqui. Branquinho, branquinho. Não tem um verniz. Por isso, né? A importância, galera. Mesmo uma gasolina comum. Podium. No caso do etanol, exceto etanol. Mas uma podium, gasolina comum. A importância de você usar um combustível bom. Um óleo de boa qualidade. Tudo de boa qualidade. Lá dentro, não sei se vai dar pra vocês observarem. Mas, ó. Cor do metal, cara. Acho que dá pra ver aqui. Bem no arrum do meu dedo. Show, né? Então, ó. Selo retirado. Vamos aplicar aqui, então, nosso condicionador de metais. Top de linha. O chá. Escorrendo aí. Ele é meio azul, né? Vocês viram aí que ele é azuladão. Ó. A tonalidade dele. Lembrando, galera, que esse condicionador, ele não substitui a quantidade de óleo, beleza? Esse condicionador aqui, você só adiciona. É igual o Militec, vamos falar assim. Beleza? Que nem eu falei, galera. Não que eu acredite, sim, fielmente. Mas só pra gente colocar, né? Vamos testar, né? Os produtos estão aí pra gente testar. E nada mais justo do que eu testar no meu motor antes de vocês testarem de vocês. Certo? Acredito que malefícios aí não vai ter, né? Mas acredito também que benefícios, assim, tipo, nossa, mudou meu motor. Meu motor parece outro carro. Acredito também que não tem. Beleza? Sou bem cético quanto a esse tipo de mudança. Vamos. Eu não quero esquentar, galera, porque depois eu vou mostrar a outra peça que chegou. Eu vou trocar essa mangueira aqui. Essa mangueira que ficou muito longa. Essa aqui ficou perfeita, né? Corrugadinha ali, ó. Só que essa aqui ficou muito longa. Então não tá dando pra usar esse suporte. E tá muito alto esse tubo. Então ele tá bem próximo ali. Então eu vou... Comprei uma do mesmo tipo, só que mais curta. Aí o tubo vai descer mais. E eu vou poder utilizar aqui a fixação. Beleza? Só isso mesmo. Mas tem mais coisa também que tá chegando aí, galera. Mais coisa que vai chegar aí. Beleza? Então peço que aguardem aí. Pra gente poder abrir tudo junto. Mostrar tudo pra vocês. Em breve aí também. Ou eu vou trocar esse reservatório. Ou eu vou tirar e dar um jeito de limpar, tá, galera? Isso aqui não é... Parece água com óleo, né? Até bizarro. Mas ele tá queimado, cara, isso aqui. Ele tá aquele plástico queimado, né? Ação do monotileno glicol. Tá bem feio. Apesar do aditivo, ó. Aditivo tá zero bala. Mas beleza. Aguardem aí que eu vou mostrar os outros itens que chegaram. Aí, galera. Agora ali embaixo, ó. Ficou uma mangueira simples. Tá vendo? Aqui a gente tem aquela toda corrugada que eu coloquei. Vamos ver se eu consigo iluminar pra vocês. Fica bem ruim, na verdade, né? Tá aquela toda corrugada. E aqui aquela mais curtinha. Essa aqui que saiu, ó. Mas, ó. Eu tive que cortar ela, cara. Não saía. Não saía de jeito nenhum. Aí agora, ó. Eu consigo usar esse suporte. Tá vendo? Aí isso aqui agora fica bonitinho. Agora sim, galera. Agora sim. Aqui tá certinho. Meu. Top demais. Aproveitei e refiz tudo, né? Tirei tudo lá atrás, ó. Até a TBI. Deixei zero, hein? Show. Vamos ver como é que ficou agora, hein? Agora. Agora 100%, né? Não tem erro. Vou ver se eu consigo dar uma volta, galera, com o carro. Com vocês em uma posição nova aí que eu vou colocar. Vamos ver se dá certo. É, galerinha. Então. Bora. Finalizar o vídeo. Eu ia testar uma posição nova da câmera, galera. Mas acabou que nem vai dar certo, manos. Vai ficar muito pra baixo. Vocês vão ficar vendo só o painel. Então eu vou, na verdade, só testar o carro aqui pra ver se não ficou com nenhum vazamento de pressão, né? Que eu acredito que não. O que eu mexi ali foi bem básico, na verdade. E, galera, vai ter mais novidades, tá? Chegou mais coisa em casa. Só que eu quero fazer um vídeo específico dessas outras coisas, tá? Que vai ser, tipo, tudo pra mesma finalidade. Basicamente, tá? Pelo menos dessa primeira vez. E eu comprei várias coisas legais aí pro carro. De manutenção, de utensílios aí, de oficina, né? Utensílios aí pra poder fazer manutenção no carro. E ferramentas, né? E tudo mais. Então, assim, eu comprei várias coisinhas legais. Uma delas já chegou em casa. A outra que chegou hoje era aquela mangueirinha mais curta. Então, deu certo. Instalei ali. Deu um trabalhão, galera. Porque a outra eu tive que cortar, né? Vocês viram que eu tive que cortar. Então... Pra esse vídeo vai ser isso. Eu coloquei o Nanotec, né? É, ficou. Coloquei o Nanotec aí. E coloquei também essa mangueirinha nova. Nos próximos vídeos aí, vocês vão entender o que que eu tô falando aí, galera. Do que que eu comprei, tá? Vocês vão entender certinho. É bem legal aí o que que eu comprei. Bem simples, né? Mas... O Mercado Livre tá salvando ainda essa... Deixa eu ver se eu consigo. Ah, moleque! É, agora ficou certinho. A pressão do carro. Eu tinha deixado com ele com um quilo e meio e tudo mais. Um quilinho e meio. Ah, e agora, galera, consegui acertar ele com o i7, né? Legal, agora sim, agora sim. Agora eu não posso... Agora, galera, não preciso mais mexer em nada, literalmente nada, na pressão da turbina. Agora... Agora eu posso ficar sossegado, né? Agora eu sei em mais crise. Agora sim. Nossa, voou tudo agora. Agora sim voou tudo. Mas, nossa, o cara parou aqui, mas beleza. Vamos ver se ficou bom? É, ó, 1,6. De vez em quando bate 1,7. Mano, ficou coisa mais linda, galera. Coisa mais linda. Putz, ficou perfeito, cara. Perfeito. Esse carro... Putz, esse carro aqui tá demais, cara. Tá demais. Eu dei uma ligada na iluminação interna, galera, pra ver se melhora um pouco. Porque a GoPro de noite é muito escura, né? Eu comecei a observar isso. E, ó, galera, lembrando, hein? Agora, a partir de agora em São Paulo, Estado de São Paulo, é obrigatório utilizar máscara quando você sai na rua, tá? Eu tô dentro do carro aqui, mas eu deveria estar usando máscara, tá? É que eu tô com a recirculação ligada e tudo mais. Já dá uma evitada. Mas, lembrando os amigos aí pra não... Pra não tomar bronca aí da polícia, né? Não sei como é que vai ser a fiscalização disso. Consegui acertar ali o maldito do... Do reloginho, galera. Por quê? Porque agora eu coloquei... Eu cortei um pedaço daquela mangueira dura, que era na parte de trás dele. E emendei com um pedaço da mangueira que sobrou da... Da escapartes. Eu só encaixei uma na outra. Aí ficou, meu... Nossa! Perfeito! Nossa! O DS tá... Galera, dá até gosto de andar agora. Sabe por quê? Porque agora eu sei que não tem vazamentos. É... Eu sei que agora... Tá com a pressão certinha de turbina. Meu, tudo que tinha de trabalho pra colocar aí... Manômetro... Já foi. Agora a pressurização tá fixa ali naquele lugar que tem que ficar. Dá até gosto de andar, sabe? Nossa, cara! Porque mesmo que eu sei que era coisa boba... Só por causa da pressurização não ter pontos de fixação que é adaptado, inclusive... Eu já ficava com aquele negócio na cabeça, sabe? Quando... Cara, é chato. Eu não sou... Eu não consigo... Eu não consigo... Sei lá, galera. Eu sou perfeccionista nesse ponto. Nesse ponto eu sou meio doente mental, assim, sabe? Eu não consigo ficar quieto, assim, por causa de um negocinho. Que nem esse volante aqui, ó. Cara, ele tá um trisquinho, assim, pra esquerda. Isso aí eu vou arrumar depois que passar essa quarentena aí. Tá sossegado. Por quê? Porque o carro tá alinhadinho, né? Mas o problema disso daqui é que no alinhamento... Alinhou certinho o carro, mas o volante ficou um tequinho torto. Mas... Aí depois eu arrumo. Eu sou cismado com umas coisas, cara. Esse volante, por exemplo. Eu não vejo a hora de trocar esse volante aqui, galera. Colocar um couro ou colocar um couro novo aqui. Ou pintar essa parte. O que vocês acham? Vocês acham que eu deveria pintar em casa? Vamos fazer um tutorialzão? Pintar esse aro cromado aqui do volante? Esse aro prateado? Como ele tá com uns pipoquinhos aqui, sabe? E, galera, eu não acostumei com aquele negócio de fibra de carbono. Eu queria pintar ou de preto brilhante, ou restaurar ela de prateado de novo. Manter bem original, sabe? Eu acho que seria mais legal, cara. Não consegui acostumar com aquela fibra de carbono 5D. Tipo, na minha cabeça ia ficar maravilhoso. Tipo, ficou maravilhoso, né, cara? Mas eu sou humilde de admitir, galera, que eu coloquei e, tipo, achei bonito de começo. Mas andando com o carro assim, eu falei, puta, mano. Sei lá, hein? Aí eu, sei lá, agora eu tô com cabeça em outra coisa. Tem que fazer a ligação elétrica do manômetro ainda pra ligar de noite, né? Eu acho que eu vou ter que fazer algum jump aí, algum modo de ligando o farol. Essa porcariazinha liga, né? Esse manômetrozinho liga. Galera, agora, né, tá aí com o nanotec, tá tudo certinho, né? E a intenção, como eu falei, não é melhorar o desempenho, assim, tal. Mas é testar mesmo, é só pra ver. Beleza, agora o carro tá completinho, agora dá pra ficar sossegado, que nem eu falei pra vocês. Tá tudo arrumadinho, né? Agora só falta ligar a luz ali do manômetro. Falou? Galera, deixa seu likezão aí, me ajuda bastante. Bora pra cima, que o canal tá crescendo demais. Graças a vocês aí, obrigado pelo voto de confiança. Vocês são 10, viu? Obrigado de coração. Falou? Até o próximo vídeo. Falou? Fui! Fui!